Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Essa semana nós estamos aprendendo sobre as grandes invenções. Aprendemos um pouquinho sobre o avião, não é mesmo? Ih, já andou de avião, né? Tá bom! Ai, Tia Larissa, eu amo andar de avião. Eu amo viajar, então andar de avião faz parte. Ai, eu quero que vocês me contem se vocês têm aí na sua casinha aviões de brinquedos, se vocês gostam de brincar de aviãozinho, se vocês já fizeram o aviãozinho de papel, na nossa live nós fizemos, não é mesmo? Hoje nós vamos fazer um aviãozinho um pouquinho diferente. Vai ser um aviãozinho usando palitos de sorvete. Então, vamos lá, se você estiver em casa, pegue aí quatro palitinhos de sorvete, olha. E nós vamos pegar dois e vamos colar, vamos colar um em cima do outro. Então, eu vou pegar minha cola branca, ó, e vou colar, vou passar aqui no palito. E vou colar, olha só. Colei um em cima do outro, ó, como se fosse um só, mas ficou mais grossinho, mais forte, né? E agora, eu vou esperar secar um pouquinho, tá, pessoal? Espera secar um pouquinho. E nós vamos fazer um pinguinho, um numa ponta e outro na outra, de cola também. Nós vamos colar mais dois palitinhos. Olha, está aparecendo um 14 bíceps, o Santos Dumont foi um dos primeiros, aliás, foi o primeiro avião a ter voado mais de 200 metros sozinho. E quem fez isso foi o Santos Dumont. Graças a ele, nós temos o nosso modo de colar hoje, olha, para viajar, para conhecer outros lugares. Olha só que lindo, já está aparecendo um avião mesmo, já está aparecendo 14 bíceps. Olha só. Mas, estou achando que ele está, assim, meio sem graça, né? Faltando um pouquinho de cor. Já, olha, você gosta das coisas bem coloridas. Então, eu peguei, olha, uma canetinha e peguei também duas colas coloridas. Quero ver quem sabe que cor é essa. Amarelo. E é essa cor aqui, quem sabe, azul. E nós vamos agora enfeitar um pouquinho o nosso avião. Então, com a minha canetinha, eu vou fazer, assim, olha, umas tirinhas, assim, olha, umas ondinhas. Bem bonitinhas, bem divertidas. Olha, eu fiz a tirinha, as ondinhas, para ficar mais coloridinho. Agora, no palitinho de cima, eu vou fazer bolinhas de cola colorida. Se você não estiver em casa, você pode fazer tudo de cartinha, pode pintar de cera, né? Do jeitinho que você achar melhor. Então, olha, eu vou fazer muitos minutos. Olha que lindo. Esse é amarelo. Agora, eu vou fazer um monte de pinturas. Azuis. Será que vai ficar legal? Acho que vai. Eu acho que está ficando muito lindo. Eu amo isso. Quem já andou no avião colorido assim? Eu não, mas seria legal, né? Um avião bem colorido assim, cheio de bolinhas. Olha que demais que ficou o nosso avião. Deixa a tia Larissa mostrar para vocês. Agora que o nosso avião já está pronto, eu vou ensinar a vocês uma música muito legal, que é a música do avião. Vamos lá, vamos aprender essa musiquinha comigo? Então, é assim, olha. Quem quiser voar com o meu avião, não tenha medo que eu sei pilotar, aperte os cintos, muita atenção, meu avião vai decolar. Olha só. Olha só, depois quando está lá em cima, ele está voando, voando, o que acontece? Agora que vai aterrissar. Agora eu vou aterrissar. Já vejo a pista se aproximar. Piso no freio, muita atenção, meu avião já vai pousar. Muito bem, pessoal. Então, não se esqueçam de fazer aí na casinha de vocês. Mandem as fotos para a gente. Nós amamos ver vocês realizando atividades. Infelizmente, nós não podemos estar juntinhos aí nesse momento, né? De a gente fazer juntos. Porém, a gente ainda pode estar juntos online, né? Então, quando vocês enviam as fotos para a gente, a gente se sente assim bem próximos de vocês. Essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo!